Fala pessoal, belezinha? Marcel Viana aqui e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo super especial Chegou a hora de trocar as cordas desse meu ukulele Benson UB506S E eu vou fazer aqui ensinando pra vocês porque muita gente sempre me pergunta Como trocar as cordas desse tipo de cavalete com essas bolinhas aqui Como faz pra gente prender as cordas, como faz pra gente fechar elas aqui e tudo mais Vou explicar tudo nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá! Então vamos começar a trocar as cordas do ukulele Por enquanto ele ainda está com as cordas originais que vieram nele Que são as cordas Akla Nayogut, que vem em todos os ukuleles Benson, certo? Pra trocar eu escolhi as cordas Nig, que são as cordas que eu mais gosto São cordas de nylon branco, eu gosto bastante do timbre de nylon E em ukuleles que tem o tampo sólido, isso daqui fica mais lindo ainda, tá bom? Funciona tanto no tampo laminado quanto no sólido Mas o sólido sempre vai realçar as características de cada corda, né? Aqui a gente tem uns graves bonitos e eu curto pra caramba Então vamos lá! A primeira coisa que a gente vai fazer pra trocar essas cordas aqui A gente vai tirar, vai desenrolar todas elas daqui Chega num tempo Que ela já está tão frouxinha aqui, ó Que você consegue dar a voltinha nela aqui Então vamos lá! Opa! Aí você consegue dar a volta aqui, tá vendo? E consegue retirar a corda Vou na outra aqui agora, ó Eu costumo tirar todas primeiro Eu não tiro de uma em uma não Que eu acho mais legal E dá pra gente limpar também A escala do instrumento e tudo mais, né? Então, já tiramos mais uma Vamos tirar essa daqui também Essa daqui já é meio difícil de conseguir Fazer mais rápido, né? Porque tá pro lado errado Tá pro lado ao contrário, né? Não o lado errado Mas a gente vai fazendo assim Vai dar uma puxadinha aqui, ó Até você conseguir tirar ela enrolando Desenrolando, tá vendo? Mesma coisa aqui Vai desenrolando Tem até uns equipamentos pra você conseguir Fazer esse lance aqui de desenrolar mais rápido aqui Você consegue encontrar na internet Eu particularmente não sei o nome Ao certo disso daqui Desce aí Essa coisa aqui desenrola, né? Então, sai um pouco Aí você conseguiu Então, se eu conseguir tirar as cordas Você vem aqui com uma chavezinha de fenda aqui Aos pouquinhos E vai mexendo aqui, ó Pra ele sair, tá vendo? Sai bem facilmente Você tirou a bolinha Você pode tirar a corda lá de dentro Que normalmente, ó Guarda isso daqui, ó Essa daqui tem tipo uma bolinha aqui de ferro Pra você colocar Tá bom? Essa daqui tem tipo uma bolinha de ferro Pra você colocar E amarrar na corda Isso aqui vai ser útil Pra você prender As outras cordas, tá? Então, você pode tirar aqui E guardar essa bolinha aqui Que ela vai ser bem útil, ó Tem tipo um nozinho aqui nela Aqui Você tira ele Tá com umas voltinhas, hein? Tira ele e guarda Não como eu que deixei ele cair, né? Depois de procurar um pouquinho Achei aqui Tá aqui na minha mão É uma pequena bolinha de metal Colocou ela ali Você vai fazer isso com os outros também Bem devagarzinho Pra poder não machucar o cavalete Tá bom? Dependendo do cavalete Isso pode dar um pequeno dano Eu vou começar já a desencapar Tirar as cordas aqui da caixinha Pra colocar, tá bom? Então, o que acontece? Aqui eu tô com as cordas Nigue, né? Ah, o meu ukulele é concert É meu ukulele é tenor Mas aqui eu tô usando cordas concert Sim Eu já havia experimentado Tinha dado certo Eu gostei bastante do resultado Tô usando assim, tá bom? Então, vamos lá Vamos tirar as cordas Aqui vem a relação de cordas Por cor e cada corda E cada corda com o nome aí, tá bom? E vem com uma palhetinha aqui também Pra gente, tá vendo? Então, vamos lá Vamos pegar a primeira corda Primeira corda aqui de baixo Ela vai ser a corda cinza E ela está aqui, tá vendo? Então, eu posso usar das duas opções As cordas Nigue Elas vêm com essas bolinhas aqui, tá vendo? Que já vão te ajudar bastante Na hora de colocar as cordinhas aqui, beleza? Porém, como provavelmente Muitos de vocês não vão ter essas bolinhas Você pode pegar aqui Eu vou dar um cortezinho aqui Pra poder explicar pra vocês Né? Nesse nozinho aqui Não, nem precisa dar esse cortezinho não Eu vou tirar a bolinha da corda Pra poder mostrar pra vocês Como faz com Questões ferro Essa bolinha, ó Essa bolinha você vai passar aqui A bolinha de ferro que eu tirei Vai chegar lá no final da corda Aqui no caso da corda Nigue Ela já trava aqui Mas se você quiser Você pode passar a corda Uma vez por dentro dela E tá tudo certo, tá bom? Então, vamos lá fazer isso Ó Opa Saiu aqui Vamos lá de novo Pegou aqui Passou por dentro desse nozinho Passou por dentro, né? Da corda Pegou aqui Deu uma voltinha E você vai passar novamente Por dentro da corda Por dentro da bolinha Tá vendo? Então, você passou aqui por dentro Você pode dar aquela apertadinha E vai ficar Assim, ó Vai ficar dessa forma aqui Você vai passar a bolinha lá por dentro Com isso daqui Você vai pegar Nossa pecinha aqui Vai colocar a corda lá dentro E tá vendo que tem uma aberturinha Nessa pecinha Tem como se fosse uma aberturinha aqui, ó Como se fosse um risco Você vai pegar Colocar a corda dentro desse risco E colocar ela lá pra dentro E nisso daqui já vai prender Tá bom? Então, você coloca bem aqui pra frente Prendeu Aí você vai pegar Prendeu ali Você vai puxar a corda Vai passar Aqui No Na tarraxa aqui Vai dar as minhas enroladas Eu costumo pegar aqui, ó E às vezes fazer Eu costumo pegar aqui, ó E dar essa voltinha aqui Antes de começar a enrolar Porque Me poupa um certo tempo Enrolando as cordas, né? Aí chegou um momento Que eu não consigo mais enrolar Aí sim Eu começo a rodar a tarraxa Tá vendo? Então eu vou rodando a tarraxa Até chegar o ponto que eu quero Pronto Já chegou aqui um ponto Que eu acho interessante Depois eu vou apertar pra afinar Agora eu vou fazer a mesma coisa Com a segunda corda A segunda corda É a corda roxa Então a gente vai pegar A corda roxa aqui Fazer a mesma coisa Com a bolinha que estava aqui, né? Tirar a bolinha da corda Você pode usar a bolinha da corda Nigga Que já vem com ela, né? Mas caso ela não tenha Você faz o mesmo esquema Pega a bolinha Ou então você pode dar um nó Bem grandezinho assim Que vai dar certo também E vai travar ali Pegou ela Passou novamente por dentro Certo? Aqui Vamos lá Então Você pode chegar aqui Apertou Tudo certo Aí você vem Com a pecinha aqui Faz do mesmo jeito Que eu ensinei na outra Coloca lá E aperta Apertou Tá tudo certo Você vai fazer a mesma coisa Que eu fiz Aqui na outra Passa por aqui Né? E dá As voltinhas Até chegar ao ponto Que você acha legal Eu não gosto De deixar muita corda aqui Porque as vezes Atrapalha Na hora de você Enroscar E fica feio Eu não sou muito fã Disso não Então você Põe aqui no máximo Aí você começa A enrolar aqui Na tarraxa Até chegar a um ponto Que você acha interessante Então vamos lá Então tá aí Todas as cordas Trocadas Todo mundo Posicionado Bonitinho Então tá bem legal Você só precisa Tomar cuidado Quando você for trocar Porque quando a madeira É um pouco fraca Pode marcar Usando a chave de fenda Tá bom? Você pode usar Alguma coisa Um pouco mais fácil Era o que eu tinha Na mão aqui É... As cordas estão aí Agora é só afinar E começar a tocar Eu não vou afinar Aqui e tocar agora Pra... Porque senão Vai demorar muito tempo E a bateria da câmera Está descarregando Mas aí está Como trocar As cordas Desse tipo De... É... Cavalete Aqui Tá bom? Se você gostou Deixa um like Se inscreve no canal Aqui no primeiro link Da descrição Tem meu canal No Telegram Conteúdo exclusivo Lá E aulas E conteúdo extra Aqui que complementa As aulas É... Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Deixa um like Um comentário Aqui Se você chegou até aqui Deixa aí embaixo Ukulele Pra eu saber Que você chegou até o final E também É... Muito obrigado Por tudo Obrigado por ter acompanhado Até aqui Falou!